O Jornal Exclusivo acompanha de perto a 47ª Coromoda, que ocorre aqui em São Paulo, nos pavilhões do Expo Center Norte, em um momento de muito otimismo no setor. Autoridades comemoram a redução das alíquotas de ICMS no Rio Grande do Sul, em São Paulo. São duas mil coleções de inverno 2020, prestes a encantar lojistas que começam a lotar os corredores aqui nos pavilhões. Você acompanha toda a nossa cobertura multiplataforma através dos nossos portais e redes sociais. Fique conosco!